Gente, no final de semana tem espetáculo de Natal da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Pra fazer esse convite especial pra vocês, tô tendo a honra de receber aqui no nosso estúdio o pastor Leonardo Bauso. Pastor Léo, pastor! Que alegria estar com você, Maica! Obrigado! Muito bom, hein? Pois é, já estava com saudade, né? Pois é. Tava sumidindo aqui? Sim, mas estamos retornando, né? Que bom, e vem um espetáculo lindo, aquele espetáculo que vocês realizam todos os anos. É verdade, uma mega produção. Uma mega produção, nossa! Nós temos seguramente mais de 200 pessoas envolvidas nessa produção. Um coral de 50 vozes. Nós temos praticamente 40 pessoas interpretando dezenas de papéis entre homens e mulheres. E nós vamos contar a história de como a esposa de Herodes teve um encontro com o menino Jesus. E através dessa história, o nosso objetivo é trazer toda essa emoção, todo esse clima e essa mensagem de Natal que se resume. Deus se fez carne, habitou entre nós. Ele é o Deus Emmanuel que está presente na nossa vida. E eu espero que as pessoas que estiverem conosco lá sintam toda essa energia, essa presença de Deus. Gente que gosta de boa música, gente que gosta de teatro, de dança. Olha, a parte cenográfica é um show à parte, iluminação. Nós vamos ter animais lá, algumas surpresas. É um spoiler. É, já estou adiantando algumas coisas aqui. Aquelas bailarinas que fazem as acrobacias nos tecidos. Que lindo, pastor. Olha, coisa linda, coisa linda. É um preparo, assim, com muito carinho, né? Para realmente levar essa mensagem de uma forma, gente, onde a energia daquilo que foi preparado possa refletir na sua vida. Você possa sentir isso. Agora, esse teatro, onde que vai ser? Qual o horário? Para quem... Vamos lá. Como que funciona para o público participar? Faremos essa apresentação no estacionamento da Igreja Central, no Centro de Adoração. Rua João XXIII. Olha, está vendo algumas imagens, gente. É, seu espetáculo do ano passado. Do ano passado, isso aí, pastor? Que, pela graça de Deus, já foi superado. Ficou maravilhoso. Mas, nesse ano, nós fizemos uma pré-produção em estúdio, da parte musical. Uma banda vai tocar em cima de um VS. Olha, está fantástico, fantástico. Mas, será nesse mesmo ambiente. Está certo? Que lindo. Os telespectadores estão assistindo aí, estão acompanhando. Olha o tamanho do palco. Pois é. Nós vamos receber lá, com a graça de Deus, em torno de 3 mil pessoas por noite. É o mesmo espetáculo, tanto sábado quanto domingo, começando pontualmente às 19 horas. Entrada franca. Ah, entrada franca. Nada, um centavo. Já entrou no calendário do Londri Natal. Muita gente já conhecendo, né, esse espetáculo. Que legal. Já se torna uma tradição. Uma referência, né? Uma referência para a cidade de Londrina. E eu me sinto, assim, privilegiado, né, por participar da produção, junto com o pastor Emerson, que é o nosso pastor titular. Adriana, ela é a diretora do espetáculo. Então, tudo está sendo preparado com muito carinho para abençoar a cidade de Londrina e toda a região, Maica. Até porque é um momento de comemoração também, não só pela temporada, né, de Natal e Ano Novo, mas também aniversário de Londrina, né, 88 anos. Eu acho que é um momento de pura energização, vamos dizer assim, né? Com certeza. Vá, leve a sua família, os seus filhos, seus amigos e se prepare para um momento de muita emoção. Eu tenho certeza que será impactante, Maica. Quero ver você lá, quem sabe, hein? Com certeza. Estarei lá prestigiando você. Ou sábado ou domingo. Ou sábado ou domingo, às 19 horas, rua João 23, número 401. Pastor, muito obrigada. Sucesso para você e todo elenco, né, toda a produção desse mega teatro, desse mega espetáculo que Londrina, né, abraça e recebe com muito carinho, viu? Valeu, Maica. Obrigada. Que Deus abençoe. Obrigado pelo seu carinho e recepção. Um beijo para você. O pastor, quando você vem cozinhar aqui, a gente faz um sucesso. Cris, sabia que ele cozinha? Sabia. Cris, a Cris é uma benção. Gente, eu tenho a oportunidade de ser ovelha dele. Ah, você é da mesma igreja. Pois é. É, olha só que coincidência, né? E o pastor, gente, cozinha assim, deliciosamente. Verdade. Bárbara, é que a Bárbara não sabia dessa, mas Bá, coloca aí, tá? Pastor Leo Baus, ó, comanda muito bem a culinária. Beijo. Isso aí, ele vem cozinhar, eu faço a sobremesa. Fechou. Fechou. Casamos tudo aqui, ó. Obrigada, pastor. Um abraço para você. Um abraço a todos. Um abraço a todos.